A CIDADE NO BRASIL 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 E ele colocou o contato no quarto e no quarto e no quarto. E já era em giro aqui, para ser seguro, a guarda saltada. Um biondo alto, um par de calciões, um jovem de 20 anos. Agora, agora... É tempo de morrer, cerca de 60 anos. Sim, sim. Sim, sim. Mas a mim é que é um sabotagem, eu te juro. Ou prima... Ou se não é como você vai ver, eu canto. Se eu tiver, eu te daria. Mas imagino... Não sabe nem que a metter, eu... 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 de 3 segundos, de 60 segundos. Então, a gente já meto dentro de uma corrente normal, de 200 segundos. E lá, parte ainda da cintura, não se chiede niente... O sindaco, mas, fando que daí, ragazzi. Fando que... Fando que... Fando que ganasse. Sempre lú, sempre um garoto lá. Sempre lú, digo, cara. Sempre... Quando se cambia... Sempre, sempre... Sempre lú. Oh, ikke, sempre lú. Gente, lú. Não, 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 não. Sempre lú. Sim, sim. Vai dar, não? Será sempre lú, né? É, porque... O que é isso? 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 O que é isso?